Fizeirão do WS A festa tá começando, o paredão já tá ligando O método tá estralando A festa tá começando, o paredão já tá ligando O método tá estralando E a Tchuca! Eu tô sentando, sentando E a Tchuca O melhor do som automotivo Eu tô sentando, 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 sentando Ai, ai, caralho Eu tô sentando, 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 sentando Ai, ai, caralho Eu tô sentando, 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 sentando Ai, ai, caralho Flexidez, louco de cidez Fugiu do cavaco, a lagoa não estourava O parceiro da onda mídia A festa tá começando, o paredão já tá ligando O método tá estralando Festa tá estralando Festa tá começando, o paredão já tá ligando O método tá estralando E a Tchuca! Eu tô sentando, 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 sentando Ai, ai, cara Eu tô sentando, 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 sentando Ai, ai, cara Ela tá sentando, quicando, sentando Estourou, DJ Chow Vai balançar seu paredão, parceiro Ai, W, não para DJ Marcinho, os reis da qualidade Eu tô sentando, ai, ai, cara Eu tô sentando, 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 sentando Ai, ai, cara Eu tô sentando, 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 sentando Ai, ai, cara Eu tô sentando, 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 sentando Ai, ai, cara JL3T de merda, liga pros caras 3, 2, 1